Quer comprar na FM19 e não sabe como? Pessoal, o jogo já está na pré-venda, mas ele não será vendido no Brasil. Mas não tem problema, é só você comprar lá na Marton Shop, loja que vende há 16 anos no Mercado Livre, produto 100% original. É simples, você adiciona ele na Steam e ele te manda com um presente, é só ir com o abraço. Ele é parceiro do Muma, eu garanto, link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no nosso querido Futebol Manager 2018. Vamos continuar a nossa série do Benfica, só que antes de eu falar da série do Benfica, eu tenho que dar um aviso, você já viu, é claro, no começo aqui do episódio, se você não viu, já vou falar para você, se você por acaso não está sabendo, por acaso você não está por dentro. Pessoal, a FM19 já foi anunciada, data de lançamento, dia 2 de novembro, e infelizmente, mais uma vez, ele não vai ser lançado para o Brasil, pessoal. Ele vai ser lançado para a Alemanha, onde o jogo também tem o mesmo problema que o nosso aqui, não tinha a Liga liberada, eles conseguiram os direitos na Liga Alemã por uma brecha que teve. Depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo, quando eu falar de vídeos do PES, né, do demo do PES, que vai vir amanhã e tudo mais. Mas, o que eu tenho para falar é que, assim, a Alemanha liberada, mas no Brasil ainda não. No Brasil não tem informações, o jogo não está liberado para venda no Brasil, já está em pré-venda o jogo. E, infelizmente, mais um ano a gente vai passar, né, ainda com esse problema, né, no Brasil, com questões dos direitos, e não teremos o jogo para a gente. Mas não tem problema, né, ainda bem, pessoal, que nós temos o pessoal da Martin Shop, meu parceiro Rafael falou comigo, né, quando saiu o jogo, falou comigo, falou, olha, a gente já tem que dar um jeito aí, porque vai sair o jogo e, infelizmente, não vai estar no Brasil, então eu vou ter que aí disponibilizar o jogo para o pessoal do Brasil. Então, o que eu fiz é o quê? Chamar meu amigo da Martin Shop e falar para vocês que você está querendo comprar o jogo, mas, às vezes, você não sabe de quem comprar, porque você não tem confiança em alguém, algum vendedor, alguma coisa assim, então você precisa escolher uma pessoa que você acredite que não vá te passar a perna e tudo mais no jogo. Você vai comprar um jogo 100% original, né, o jogo vai vir inteiro, ele te adiciona na Steam, você vira amigo dele, ele te manda o jogo como presente, e aí você libera o jogo, o jogo fica lá na sua biblioteca, e aí, assim que tiver o período do beta, que vem antes do lançamento, antes do dia 2 de novembro que é o lançamento, tem o lançamento do beta, se não me engano, acho que vem antes do jogo, que o jogo já está liberado, mas não está na versão 100%, digamos assim, mas o jogo já começa a liberar, já pode utilizar normalmente, e quem já fez a compra da pré-venda já vai ter acesso a isso daí, além de também ter acesso ao FM Touch, que é um jogo que é o Futebol Manager, só que sem tantas informações, jogo um pouquinho mais curto. Então, está aí na descrição para vocês, para quem já quiser comprar o FM 19, também tem o 18, também está com preço barato, eu recomendo 100% o meu amigo da Martin Shop, e fiquem ligados, pessoal, no canal, porque se você não conseguir comprar, ou se você tiver problema para comprar, você já sabe, né, quem está aqui no canal há mais tempo sabe, a gente deu aí de presente para vocês, se não me engano, foram dois ou três Futebol Managers para vocês, e nós teremos mais escolhas também, mais pessoas serão presenteadas com o jogo, entendeu, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, espera só um pouquinho, continue acompanhando o canal para ter mais informações. Vamos agora, então, para a nossa série aí do Benfica, e a gente começa com as últimas rodadas do campeonato, pessoal, faltam apenas três jogos marítimo, o Tondela e o Acadêmica de Coimbra, uma sequência que a gente está aí na perseguição, junto com o Braga e o Porto, o Porto correndo um pouco por fora, o Braga claramente dentro ainda da disputa pelo título, Gabriel Barbosa vai ficar fora de 1 a 3 dias, por conta de um joelho machucado, está aí todas as nossas lesões, não, Minamino também segue fora, o Bassanta e o Raul de Mendes voltaram agora recentemente, contusão, e aqui para vocês todos os riscos de lesões, ainda muita gente com risco pesado de lesões, nessa fase final do Campeonato Português, mas de qualquer maneira, eu estou tranquilo, eu tenho confiança, está aí, como eu falei para vocês, os jogos serão dia 11, 18 e 26 de maio, para encerrar, são sempre espaço de uma semana, nem parece completamente diferente dos outros jogos nossos, com esporte quente, na outra série com esporte, é um desespero que sobe, e olha só pessoal, o Braga, olha que coisa, o Braga venceu, tem um jogo a mais, e o Braga está na frente agora do nosso time, então a gente precisa vencer, a gente não pode vacilar, porque o Braga é um forte candidato, efetivamente, ao título, e o Maidana, além do Luizão, temos também o Maidana, confirmando que ele vai se aposentar, na pré, no final dessa temporada, então a gente vai ter que tentar dar o título, aí para os nossos zagueirões veteranos, vamos começar com o Trubarito, é o 17º colocado, a gente vai com o Levakovich, André Almeida, Márcio dos Quartos, Zé, Márcio dos Quartos, suspenso, depois do último, do cartão amarelo, também não temos Takumi Minami, no japonês, também está fora, por conta da contusão, esse é o nosso time, que a gente coloca para encarar, a equipe do Marítimo, o jogo é dentro do estágio da luz, expectativa da torcida de vitória, a equipe do Marítimo, está ali brigando contra o rebaixamento, e nós estamos na busca pelo título, a gente não pode fraquejar, a gente precisa dos três pontos, nós temos a tabela mais fácil, dos três times que disputam o título, então a gente precisa fazer valer, o nosso favoritismo, por isso que a gente já começa, indo para cima, começa no controlado, começando aí para vocês, gente, o primeiro jogo do dia, aqui o Benfica, contra a equipe do Marítimo, a gente começa no para o ataque, aí é o Thaliska, já sofreu a falta ali, lance, perigoso chance, antes do primeiro minuto, ainda quem sabe o Benfica abrir o placar, vamos lá, Thaliska fez a cobrança, o goleirão defendeu estranho, ela ficou com o Neve dentro da área, foi desarmado na bola pelo Carraça, que segurou, e o lance se encerrou, o jogo começa quente, e aí vem o Marítimo, na resposta, o passo foi errado, o André Almeida, esperto, bateu a carteira, contra-ataque, um Thaliska escapou da marcação, tentou fazer a jogada, só que essa vez, o Vegário, levou a vantagem, Carraça não dominou, Thaliska esperto, está muito ligado o Thaliska no jogo, Martínez tentou bater, ele explodiu na zaga, e depois ficou ali, com o pessoal do Marítimo, Martínez insiste, a bola cortada, o time deles é todo defesa, a gente é todo ataque, Gonçalo Martínez, muita marcação, volta com Thaliska, André Horta, com o Luan, gingou, bateu, ela explodiu no Pablo, cortou, pressão, do time do Benfica, bem cruzamento do Zeca, ela acabou indo direto, pela linha de fundo, tiro de meta, para a equipe, do Marítimo, a gente pressiona, Martínez está com ela, tocou no meio, ainda boa para a Batista, e o Thaliska perdeu, era uma linda oportunidade, nosso time acabou desperdiçando, e o primeiro tempo se encerra, o placar é de 0 a 0, e a gente tem um probleminha, agora no intervalo, o Luan acabou tendo uma contusão, eu não vou forçar o jogador, a gente tem opções aí no elenco, então o que eu vou fazer vai ser, provavelmente colocar, quem a gente vai colocar, porque o nosso banco não está bem montado, agora que eu estou vendo, a gente tem o Silva, mas é um garoto, o Bernardo Silva, ainda não dá para colocar ele, num jogo como ele, na partida como está, então, eu tenho outra opção, vou recortar a Liska, colocar o Jonas, porque o Jonas já é o jogador, porque a gente precisa agora, de gente mais experiente, a gente que tem um bom, um bom atributos mentais, para poder tentar, botar o equilíbrio, do time, no lugar, a gente manter o horto, está ali na ponta esquerda, esse é o nosso time, aí para o segundo tempo, o Luan infelizmente, tem que deixar o campo, e a gente vai continuar o segundo tempo, tentando pressionar, a equipe do Marítimo, é a nossa substituição, por conta de necessidade, de contusão, que acontece no intervalo, começando então, o segundo tempo, que até agora, 0x0, que o torcida, aflita, querendo fazer o gol, só quer ver os caras, na cara do gol, e o Lová Covid defendeu, depois do quarto, jogou para o lateral, começa com tudo, o Marítimo, lá vem eles com o Helder, a torcida está totalmente nervosa, muito tenso, o jogo aqui no estágio da luz, Helder, cruzamento, subiu o Martínez, quarta, e aí agora, vem puxando o contra-ataque, Jonas, não tem opção, nosso time tem que ter paciência, sai tocando bola, Martínez derrou o passe, Helder, o time do Marítimo, vai estar melhor no jogo, Carraça, girou, cruzou, bola perigosa, Martínez subiu, ela subiu, botou a batida, Lová Covid defendeu, e aí depois do Zé que aliviou, quase, quase que o Marítimo faz o primeiro gol do jogo, pressão aí do time do Benfica ainda, com o André Horta, tocou no Jonas, Martínez tentou a cavadinha, mas o Bloeto estava esperto, fez uma linda defesa do goleirão do Marítimo, e aí vem o time dele de novo, eles são mais ofensivos no segundo tempo, Erden sem, tocou errado, Martínez quarta cortou, ela ainda fica com a equipe visitante, Carraça tocou, Zé antecipou, quem sabe agora o contra-ataque, vamos lá, Gonçalo Martínez, muita marcação, dupla em cima dele, não tem problema, ele vai para cima, tocou no Talisca, dominou, tentou a finalização, a bola acabou indo para fora, tiro de meta para o time do Marítimo, e vem mais, bem fica, pressiona com Gonçalo Martínez, tocou no Walter Gonçalo, ele bateu, e o Bloeto jogou para escanteio, era a chance do gol do Benfica, o gol teme e não saiu, bola ficou com o Eunele, Jonas com o Talisca, dentro da era, chegou com tudo, o zagueirão jogou a bola para escanteio, se segura como pode o time deles, lá vem jogadinho, saída, Jonas bateu, era explodiu, um monte de gente, o Goião defendeu de novo, ainda está viva a bola, Eunele, Jonas rolou para o André Horta, tentou fazer o passo, o Carraça chuta para onde aponta o nariz, se segura como pode o time do Marítimo, que loucura, que pressão, e agora eu vou para cima, vou tirar o Horta, André Horta vai embora, Moussa, Dembélé entra aí agora, para tentar fazer aquele, aquele abafa, aquele abafa igual o, 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 o treinador de São Paulo Aguirre fez, né, no jogo contra o Vasco, indo para aquele abafa, tirando um ponta, e, e botando um atacante, para ficar com dois atacantes grandes, dentro da área, para tentar pressionar, a bola ali, né, no ataque adversário, vamos ver se vai vingar alguma coisa, né, não sei se vai dar muito certo, estou pensando que talvez tenha que fazer mais uma alteração, vamos trocar o Martinho, tirar o Thalete, vai entrar o Gabriel, exatamente, vai ter o Gabriel no lugar do Thaliska, e a gente fica agora com um ataque, com cinco jogadores, pressionando ali, o time do Marítimo, para ver se a gente consegue fazer esse gol aí, que tem, mas está teimando, né, o gol está teimando, e não sair, e o lateral bateu errado, contra-ataque então, Walter, tocou no Moussa Dembélé, vem levando aí, Dembélé, boa bola, Martins na cara, no gol, bonito, defendeu, então ela vai em escanteio, e o lance se encerra, finalzinho de jogo, última oportunidade para o Benfica, Jonas, tocou, Martins, volta no Nene, abriu com o André Almeida, vamos ver, ele vai botar na área, não, tocou no Jonas, E o Nene não encontra a melhor opção, tanto bater, sobrou para o André Almeida, cruzamento, cortou a zaga, André Almeida, dentro, olha, pênalti, penalidade máxima, o último lance do jogo, a chance do Benfica, finalmente abriu o placar, o Experiente Jonas vai para a cobrança, muito nervosismo, Jonas bateu, perdeu, eu não acredito, e o jogo acaba, final de jogo, e a partida termina, 0x0, com o goleirão, Brueto sendo o herói da partida, defendeu um pênalti, no último instante, a gente empata, consegue um ponto, a gente segue na liderança, por conta do confronto direto, Luan vai ficar de fora, uma semana, ou seja, ele pode voltar para o próximo jogo, e olha como é que está o campeonato agora, pessoal, faltam dois jogos para acabar a competição, Porto, Braga e Benfica disputam o título, a gente tem menos saldo de gols que o Braga, só que o que importa no campeonato português, é o confronto direto, ainda bem, senão a gente não ganharia esse título não, e, enquanto isso, também na ilha, que vai ter a Copa América, e a Taça das Nações Africanas, e os nossos jogadores sendo convocados para as seleções, o Braga, enquanto eu vou mostrando os jogos para vocês, porque estamos na parte final, então os jogos aí, Porto e Braga venceram seus jogos, então seguem firmes, a gente vai encarar a equipe do Tom Dela, é o nosso pior adversário, dos últimos que a gente tem para enfrentar, está em sexto lugar, a gente vai para cima, a gente vai com o Livakovic, volta do Rosé Gomes, Montes Martínez IV, Zé Kioneni, Horta, Luan, Thalís, quem é Gonçalo Martínez, Moussa Dembélé, volta ao comando do ataque, esse é o nosso time, para encarar a equipe do Tom Dela, depois do Tom Dela, acho que nós vamos pegar, a equipe do, do Acadêmica, que é o último jogo do campeonato, mas não será fácil essa partida, o time deles, briga ainda por uma competição europeia, nós temos também, contra nós, os torcedores do Porto e do Braga, muita gente secando esse jogo, mas a nossa torcida, lota o estágio da luz, mais uma vez, e mais uma vez, mesmo sabendo da força do adversário, nós somos o Benfica, a gente precisa vencer, a gente é o favorito ainda ao título, vamos para cima deles, vamos tentar conquistar, esses três pontos, aí, para praticamente, só passear na última rodada, e aí vem o cruzamento, a cabeçada do Luan, ela acaba indo para fora, passear não, né, porque do jeito que está, o Braga vai levar essa disputa, até o último, até o último ponto, vamos lá, Luan, está com ela, segura a bola, pressão, do Benfica, já logo no começo do jogo, como já se esperava, o torcedor, e todo mundo, bola para o Martínez, tentou, encheu o pé, ele mesmo, tentou colocar, acho que não pegou bem na bola, ela acabou indo para fora, tiro de meta, Martínez no cruzamento, escorou, e o gol, gol, não, não valeu, era o gol do Monte, visão marcou impedimento do Monte, no lance, não valeu o gol, então, segue, 0 a 0, quase, quase o primeiro gol, a torcida gritou, mas não valeu, pressiona, aí o time do Benfica ainda, André Horta, está com ela, com Zeca, tocou no Nene, Luan, marcação do time deles, inteiro atrás, então, tem que ter paciência, tem que rodar essa bola, Luan, está lista, ela chega no Horta, Martínez, volta no Nene, tem opção do lateral, ele segura, agora sim também, mas Martínez vai fazer jogada individual, vem o cruzamento, ela passou, o gol, agora sim, não, agora não, não valeu também, falta do Luan, de Zamacu, não foi falta do, foi falta do, do Dembele, de Zamacu, a falta, então, mais um gol, que não valeu, que foi anulado, aí, pelo árbitro, mas nosso time está bem no jogo, a gente pressiona, quase, a gente já fez dois gols, que não valeram, a gente ainda tenta fazer o gol ainda, e agora, cortou o time do Tom Dela, e aí, o Pitef ficou com ela, Martínez, na raça, recuperou a bola, André Horta, e o Nene, só dá, bem fica, a bola chegou no Luan, tocou no meio, o Dembele bateu firme, ela acabou indo para fora, tiro de meta para a equipe do Tom Dela, o jogo é nervoso, do jeito que está, se terminar empatado, o time do Braga, pula para a liderança, na última rodada, e aí, viu o Pitef no cruzamento, cortou, mas batido, não acredito de novo, gol do Tom Dela, no finalzinho, do primeiro tempo, e é uma ducha de água fria no estádio, não se ouve nada, consegue se ouvir, aí uma agulha caindo no chão, ninguém acredita no que acontece, o Tom Dela sai na frente, depois de dois gols anulados, o time visitante faz um a zero, e tudo o que ninguém imaginava, nem os torcedores do Porto, nem o torcedor mais fanático do Braga, imaginava que isso fosse acontecer, nem o torcedor do Tom Dela, imaginava, 1 a 0, final do primeiro tempo, e o Luan está cansadaço, não tem mais condição, de aguentar o segundo tempo, ele já veio baleado, lembra que eu falei para vocês, que ele chegaria baleado, para esse jogo, ele vai ter que sair, de uma piscada na tela, não sei porquê, às vezes acontece isso, não sei se deu aqui, na hora que eu estou gravando, não sei se deu aí para vocês, mas vamos lá, aqui entra o Martins, no lugar do Zeca, vou com tudo pessoal, não resta outra opção, já vou desde o começo, 45 minutos de pressão, para cima do time deles, a gente fez dois gols pessoal, a gente fez dois gols, não valeram os gols, mas a gente fez dois gols, não é possível, que a gente não consiga virar esse jogo, vamos para cima deles, eu acredito, eu acredito no Benfica, você também acredita no Benfica, eu espero que sim, porque a gente precisa da força, de vocês agora aí pessoal, e aí vem o time deles, com o reizinho, o tom dela, começa a abrir o segundo tempo, Zé Maria finalizou, ela vai para fora, e já começa o drama, haja coração, como diria o Galvão, vamos lá, Davi Bruno, mandou para frente, recuperou o Benfica, Mohamed Onene, Thaliska com Onene de novo, André Horta, fez o passe, é batida, Martins tem que ter calma, Martins, não adianta desesperar, agora é hora do pessoal, é mais experiente, botar a bola debaixo do braço, e organizar o time, a gente pressiona a saída de bola, briga por muito, Dembélé tentou recuperar, não deu certo, Pité inverteu o jogo, errado o Zé que ganhou, agora é pressão do Benfica, Horta, tocou no Walter Gonçalves, voou no meio, para o Dembélé, dá a cara do gol, vai fazer, e está lá, gol, do Benfica, moça, Dembélé agora valeu, agora não teve nenhuma irregularidade, André Horta com o Walter Gonçalves, ele tocou no meio, linda a bola, o Dembélé dominou, na saída do goleirão, tocou para o fundo da rede, saiu para o abraço, é o gol de empate do Benfica, um a um, mas é pouco pessoal, não é suficiente, a gente ainda segue atrás do Braga, com esse resultado, é péssimo, para o time do Benfica, então nosso time continua na pressão, continua sufocando o adversário, Gonçalo Martínez, com Anderson Talisca, Walter Gonçalves, no fundo, aberto para a esquerda, cruzamento é bom, Dembélé escolhe, e ela espalma o goleirão, Claudio Ramos, joga para escanteio, faltam 15 minutos, para dar o tempo, e regulamentar, bola levantada, voltou o Neonene, ajeitou o André, tentou bater explodindo a zaga, bajuizão, com uma falta, ali do Martins, quarta, e o jogo, então, vai passando o tempo, nervosismo, só vai aumentando, ajecuração, é o teste para a cardíaca, que é todos os, todos os jargões, aí do Galvões, que está usando nesse jogo, porque o negócio é tenso demais, mas a batida pegou o Claudio Ramos, Dembélé ficando com ela, mas estava impedido o nosso crack, minha nossa, que tenso, e agora veio o time no tom dela, no ataque, o Miguel Cardoso, rolou no Joãozinho, Miguel, tocou no meio, subiu o Walter, contra-ataque agora, vamos lá em caixa, Martins 4, está muita marcação, quer dizer, agora sim, Martins 4, antes era o Gonçalo Martins, e ele recebe de novo, é o nosso ponto à direita, vai para cima na marcação, sem medo do Martins, cruzou por baixo, a bola sobre o Martins, e o cruzamento, é batido, gol, gol, agora explode o estádio da Luz, Walter González, faz o gol, um drama sem fim, um nervosismo incrível, no final desse campeonato português, no cruzamento, primeiro de meio, não conseguiu, e na finalização do Walter, a bola desviou na zaga, e matou o goleirão Claudio Ramos, que se bobear, ia pegar o lance, dois para o Benfica, um para o Tom dela, uma virada com muita raça, com muita vontade, o nosso time conquista, e por enquanto, está conquistando, recuperando a liderança, André Orta vai embora, para entrar do André Almeida, mudança aí, que no nosso time, o André Almeida, entra na posição, para recuperar o meio campo, e eu vejo o que o Manager Moura vai fazer, porque o Manager Moura, tem algumas opções, para tomar na equipe, vai tirar o Talisca, deve entrar o Jonas, para ter mais experiência no jogo, entra o Jonas no lugar do Talisca, e a nossa mudança, aí, a gente vai continuar no mesmo padrão, pessoal, na mesma forma de jogar, nosso mesmo estilo de jogo, a gente vai continuar pressionando o time do Tom dela, só que o time deles, é claro, vai vir para cima, espero que a gente aguente aí, viu o levantamento, o Jonas subiu, ela subiu no meio, para a batida, e o Pité jogou para fora, tiro de meta, para o Benfica, o tempo vai passando, o nervosismo vai aumentando, e aí, vem a equipe do Tom dela, no ataque, nosso time fecha um pouco mais, o time deles, ainda sai para o jogo, Pité está com ela, brigou, o José Gomes, contra-ataque agora também, a armadilha do Benfica, só que aí, o Osório ficou com ela, a gente aperta, obriga o goleirão, Cláudio jogar para frente, ela vai no pé do Pinho, tocou ali para o Pité, Zé Maria, de novo no Pinho, o lance é perigoso do Tom dela, tentou cruzar Montes, ganhou e jogou para frente, Moussa Dembélé, girou, eu vou ali, você vê que nós temos a muda, para contra-atacar, para não ser mais surpreendido, porque é o que está funcionando, é contra-ataque agora, bola no Dembélé, no fundo, desculpamento da medida, e o gol, gol, do Benfica, Walter Gonçalves, faz o gol, o segundo dele no jogo, e é para matar a partida, cruzamento do Dembélé, no contra-ataque, Walter finalizou, com raiva, com força, na gaveta, sem chance, para o Cláudio Ramos, e a gente conquista essa vitória, o time deles ainda tenta fazer um golzinho, para deixar o jogo nervoso, mas não vai ter tempo para mais nada, final de jogo, vitória do Benfica, 3 a 1, mas foi um drama, porque o primeiro tempo virou 1 a 0, para o Tom dela, a torcida enlouquece, todo mundo e fica completamente maluco, e a gente sai com uma incrível vitória no jogo, garantimos a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas isso aí já era previsto, pela nossa atuação, e está aí o nosso orçamento para a próxima temporada, são míseros 25 milhões de reais em transferência, é muito pouco, a sorte é que o valor de salário é muito alto, entendeu, o Cláudio Ramos é 23 milhões de transferência, 25 milhões de salários, dá para a gente usar dinheiro de salários, para usar o dinheiro na transferência, mas isso vai ficar para a próxima temporada, para o próximo episódio, pessoal, ainda não acabou esse episódio, vamos para a segunda parte, porque vai ficar muito longo, tem o último jogo da temporada, valendo o título da competição, vem comigo então, não perca pessoal, já pula para a segunda parte desse episódio, vamos lá então, aquele abraço pessoal, até a próxima parte, vamos lá, vem comigo, vamos lá.